A gente vai fugir do Huggy Hug maluco aqui ó, olha a cara de assustador de Huggy Hug abrindo a boca aqui ó, vamos ver se ele já tá por aqui Cara, ele sumiu daqui ó, não sei onde ele tá, ah não, ele tá ali ó, sumiu do nada, apareceu Mas vamos por aqui ó, não vamos demorar muito, e vamos ver se a gente encontra já esse maluquinho aí Vamos apertar aqui, já vamos sair, aqui tá fácil também, acho que o último jogo que a gente jogou também era assim cara Então a gente vai tranquilinho aqui, vamos tranquilinho por aqui, sem muito estresse, vamos passar aqui, ae E eu morri no fácil, no fácil, aqui ó, agora a gente pula pro verde, pro azul, e do azul pra cá, aqui não tem muito o que fazer Uai, cadê? Ah, tá aqui ó, aqui a gente quebra, e vamos fugir já cara Opa, ficamos presos, ae, conseguimos Ele já tá ali, então a gente tem que apertar aqui ó, e sair vazado, apertamos, e ele é muito rápido galerinha Olha que bicho feio cara, eu me caguei aqui cara, vamos correr aqui Olha o cachorro dele, ele é maluco, será que ele sobe escada? Sobe escada cara, mas ele para aqui quando a gente atravessa esse lado aqui Deixa eu ver se ele parou mesmo, é parou, já desceu lá, tá caçando alguma coisa ali Vamos por aqui, já pulamos aqui ó, bem de boas Cai? É só cair Ae, já tem uma seta, ó, a pazinha é verde dessa vez cara Eu vou apertar aqui, e cair aqui ó, tamo com um amigo careca, bem louco Agora a gente vem aqui e pula aqui ó, vamos pular aqui ó, no E, no B E agora a gente pula aqui, no baú do tesouro, que era um patinho de banho Nossa, quase que eu fui Ah, sério que acontece isso? Ae, a gente pula aqui ó, antes que o outro pule na nossa frente E acabe abrindo cara Vamos pular aqui, entrar na boca da caveira de novo Ah, esse também, finge que é uma água Finge que é uma lava, mas é uma água Então a gente sobe essa escadinha aqui facinho Vamos esperar a bola Tá vindo, vamos ficar por aqui Ae, agora a gente começa a pular aqui, senão ela vai acertar a gente Tá vindo de novo Agora a gente pula pra lá E pula pra cá E pula pra lá Pula pra cá Pula pra lá Ae, agora Vamos pular aqui E conseguimos cara Que tá bem facinho Vamos ver o que vai perseguir a gente É um pato? Não, ele tá bem aqui Nossa senhora, hein Que bicho é esse? Ele é rápido, ó Rapidão A gente aperta aqui Vai, aperta Nossa senhora Quase que pega nós Quase que pega nós, cara Olha o outro aqui Um pior que o outro Um pior que o outro Agora a gente sobe essa escadinha Não, cara Não Agora a gente vem aqui Vai pro elevador Ó, tem até um Dando um tchauzinho aqui pra nós Chegar mais perto Ae A gente só sobe só Musiquinha de elevador Eita Eita O que que é isso? Agora a gente sobe aqui Aperta aqui, ó Pra tomar um energético Pronto Tamo fibrado Não pula aqui Outro aqui Excelente Capitão Excelente Outro pulinho aqui Cara Falta pouco, hein Será que Ah Aqui não é fácil Fácil, não Ae Conseguimos Não era muito fácil Mas conseguimos, cara Agora só pra subir Essas escadas Tem Tem esse Uggy, uggy Aqui no Roblox Em tudo que é canto, cara Ah Aqui é o terror Ae, pessoal Conseguimos Já tamo aqui na tubulação Já vamos enfrentar Esse vento aqui Maluco Tem que ir pulando Senão a gente já era Isso Pula, pula Pula E pula E conseguimos Escapar do vento Agora a gente pula aqui Essa tubulação É o terror Tá quase chegando A quase pior parte Ah, pelo menos ali Nossa senhora Quantos tem aqui Pelo menos é um pulo Só Daqui Já dá pra ir Pra cá Isso Deixa eu ficar pulando Pulando, pulando Tem até uma escadinha Que a gente pula aqui Ah Aqui não tem Outra coisa não E aí, cara Agora a gente já tá aqui No vento de novo Mais uma vez No vento E vamos Nossa Vamos tentar Ah, não passamos, cara Que droga Que legal Ó Tem um pirulito maluco aqui Quase que a gente ficou Vendo o pirulito Uma árvore Ó Vou tentar Sem sair Esse negócio aqui Desafio, hein Aí, conseguimos Facinho Agora a gente Sobe aqui, ó Sobe por aqui Senão não dá pra subir E cara Ah Agora, ó Direto Aí, conseguimos, cara Não foi muito da dificuldade, não A cantina Nossa Aquele bicho que eu vi lá Olha que assustador E ele é rápido, cara Ele é muito rápido Aí, vamos aproveitar Que estamos em linha reta aqui Pra tirar o máximo de vida dele E até eu acho Finalizar aqui, ó Explodiu É isso Simples assim Detonamos todos os Zugzugs Que existem E vamos por aqui, ó Aí, pessoal Pulamos aqui Da rampa maluca Aqui Agora a gente tem que chegar E subir essa escadinha Aqui, ó Vamos subir Já tinha dado um erro ali Que eu tive que começar de novo Por isso que eu cortei essa parte Mas, ok, né Agora a gente tem que ir pro laser Fazer aqui, ó O laser rapidinho Isso Sem muito Lero, 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 lero Vamos pular aqui Aê, cara Ui Quase que foi Vamos pegar uma tábua aqui, ó Pra gente conseguir subir Essa tábua aqui de primeira Aê Pulando aqui, ó Pelo menos não Não atrapalha o amigo ali, ó Ui Cara No fim, cara No fim Aê Conseguimos certinho A gente tem que ir atrás do Ué Ah não O outro era um Sonic, né Vamos pegar aqui, ó Acertar esse bicho Acertar outro aqui, ó Pra gente terminar E finalizar esse vídeo É isso aí, pessoal O O Ugi Ugi Não foi palho pra gente Mas se vocês gostaram do vídeo Se inscreva no canal Comenta Compartilha E deixe seu comentário aí E a sua inscrição Falou Tchau 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 Tchau